E aí galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de química e a gente continua na viagem da química orgânica. Hoje nós vamos ver reações de adição. Nas aulas anteriores nós vimos reação de substituição, então assista para que você compreenda, porque a adição é continuação da substituição. O que é uma reação de substituição? É uma reação onde o próprio nome fala, substitui um composto pelo outro, ou seja, um composto entra e o outro sai. E acontece nos alcanos, ou seja, um composto só tem simples ligações e no B0. Agora nas reações de adição, antes de saber fazer essa reação, nós precisamos saber de duas coisas. Primeiro, aonde ocorre? Ora, se na substituição a reação ocorre em compostos que tem simples ligações, como os alcanos, aqui já não vai ocorrer com simples, vai ocorrer reações que tem dupla ou tripla ligação. Então, as reações onde você encontra um alcano, butano, metano, hexano, ali não vai ter reação de adição, ali vai ter reação de substituição. Essa é a primeira parte que o exercício vai te cobrar, que o seu vestibular vai te cobrar, é você saber quem reage via substituição e quem reage via adição. Então, via adição é quem tem dupla e tripla. Por exemplo, os alcenos, os alcenos são compostos que tem dupla ligação. Também ocorrem os alcinos, os alcinos são compostos que tem tripla ligação. Ocorrem também os alcadienos, que são compostos que tem duas duplas. E, por último, também ocorre o benzeno. Então, aqui a gente já vai responder uma questão de vestibular para você. O benzeno, o composto benzeno, ele reage tanto via substituição quanto via de adição. Agora, qual que ele vai reagir melhor, adição ou substituição? Isso é para a frente que a gente vai ver. O importante agora é você saber como que ocorre. Então, primeiro eu vou representar um carbono, com uma ligação dupla. Então, isso aqui é um alcino, porque tem dupla ligação. Todos esses aqui são hidrocarbonetos. Agora, eu tenho uma dupla ligação. Pessoal, fique esperto. Quando eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma dupla mais forte. Aliás, uma ligação mais forte e uma ligação mais fraca. É como se você estivesse segurando uma pessoa com seus dois braços. Se você é destro, a sua ligação, o seu abraço, o seu aperto na direita vai ser muito mais forte. E o seu lado esquerdo vai ser mais fraco. Então, se vier alguém para poder tirar esse abraço ou tirar você segurando da pessoa, ela tem que começar para o seu lado esquerdo, para o lado mais fraco. A mesma coisa são as reações. As reações vão entrar, elas vão reagir no composto mais fraco, na ligação mais fraca. Então, peraí. Qual é a ligação que é mais fraca? Então, primeiro eu tenho a ligação sigma, que são as ligações simples. Então, se eu tenho um carbono que tem quatro ligações, são quatro ligações sigma, que é uma letra grega, que falem que a ligação é forte, porque é uma ligação frontal. Agora, a outra ligação, lá no símbolo da matemática, é o pi. É uma ligação pi. É uma ligação lateral. Ligação sigma, ela é frontal. E ligação pi, ela é lateral. Como ela é lateral, é a ligação mais fraca. Então, pi é a ligação fraca. Então, para um composto reagir para quebrar essa ligação, ela vai quebrar a ligação pi. E lembrando, pessoal, que quando eu tenho uma tripla ligação, por exemplo, vamos colocar aqui uma ligação tripla. Então, está aqui essa ligação tripla, bonitinho. Quando eu tenho uma ligação tripla, porque significa que uma é sigma, que é a mais forte, é a frontal, e eu tenho duas ligações pi. Certo? Então, quer dizer que um composto que tem tripla ligação, ela pode reagir duas vezes, porque eu tenho duas ligações pi. Em resumo, pessoal, a ligação onde as reações de adição ocorrem, a C quebrada é a ligação pi. Então, a ligação pi é quebrada, a sigma não é, porque ela é muito mais forte. Então, como vai ocorrer? Se eu quiser colocar esse composto x, pessoal, como é adição, vamos comparar com substituição, tá? Substituição entra no composto e sai outro. Já na adição, não tem esse negócio, não. Os dois entram sempre. Eu tenho dois compostos para entrar e os dois vão entrar. Então, como eu tenho aqui x2, eu tenho, na verdade, x e x. Então, vai quebrar a ligação pi. Vamos supor que aqui de cima seja pi, para ficar mais fácil. Então, vai entrar um composto x nesse carbono e um composto x nesse carbono, quebrando a ligação pi. Como ficando? Então, vamos apagar aqui, bonitinho, e eu vou ter uma ligação que ela foi quebrada, que foi a ligação pi, e eu tenho aqui um composto x que entrou e um composto x que entrou no outro carbono. Então, é assim que ocorre de maneira geral. Mas, vamos individualizar o conhecimento nessa parte aqui de adição de halogênios. Lá na substituição também tinha halogênios, que era a halogenação, que era a substituição de halogênios, né? Agora aqui, nós temos a adição de halogênios. Por exemplo, cloro, bromo e iodo são todos esses compostos que vão entrar, né? Só que vai entrar via agora a adição. Então, como seria aqui? Eu vou colocar aqui um composto qualquer, que seja que tenha dupla, então está aqui. Vou colocar o propeno, uma ligação normal, e vou colocar qualquer composto. Eu vou escolher aqui o cloro 2, tá? Lembrando que como é o cloro 2, pessoal? O cloro 2 é Cl e Cl, tá? E ele vai reagir. Então, vamos ligar aqui, vamos puxar a setinha, fiz o meu reagente, agora eu vou fazer o meu produto. Como? Então, um cloro, ele vem aqui. Primeiro, o que vai acontecer, pessoal? Vai quebrar a ligação dupla, transformando em ligação simples, e vai entrar um composto para cá e um composto para cá. Agora, por que quebra a dupla e entra um composto em cada carbono? Pessoal, ligação química, a base da ligação química é a ligação entre elétrons. A ligação química é uma ligação entre elétrons. Então, quando eu quebro essa ligação aqui, eu tenho um elétron disponível nesse carbono, e um elétron disponível nesse, que o cloro, que ao entrar vai estabilizar a molécula, então a reação ocorre, né, sem nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui, ó, CH3, CH simples, CH2, do jeito que tá lá, só que agora sem a dupla ligação, porque ela foi quebrada, e entra no cloro. Então, vamos entrar aqui o cloro e aqui o cloro. Pessoal, o que que é importante saber nisso aqui em termos de cair em vestibular? Lógico que além de você saber fazer a reação, você sabe a nomenclatura. Então, assiste a minha parte de nomenclatura, tá? Pra você entender a fazer essas nomenclaturas, tá? Porque às vezes ele pede, não, eu quero uma aluginação do cloro ou do propelo. Se você não saber o que é um propelo, você vai errar pro gobera. Você sabe fazer a reação de adição, mas você não sabe a nomenclatura? Errou. E é o que mais cai em vestibular. Ele vai te dar a reação, só que ele vai te dar os nomes. Quando ele dá as substâncias, não é tão simples, tá? Ele dá essa substância, não. Ele vai preferir dar o nome pra você colocar a substância aí pra cá. Mas nosso objetivo é explicar uma reação de adição e não nomenclatura, tá? Então, assista a parte da nomenclatura pra você aprender. Pessoal, então nós aprendemos aqui a reação base, né, da adição. Agora, eu posso ter reação parcial e total. Não só com aluginação, mas com qualquer outro tipo de composto, tá? Com hidrogênio, tá? Por exemplo, com água. Como assim uma reação de parcial ou total? Pessoal, vai depender. Por exemplo, se eu pego uma ligação dupla e quebro ela, né, vamos colocar por exemplo aqui que é melhor. Quando eu quebrei a ligação dupla, não tem como mais quebrar nenhuma aqui. Não tem como, né? Por que não tem como? Porque essa ligação, ela é sigma, ela é forte, ela não vai ser quebrada novamente. Não tem como quebrar essa molécula, aliás, essa ligação novamente. Agora, quando eu tenho uma ligação tripla, né, o que eu escrevi aqui, quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho duas opções. Ou eu quebro só uma ligação pi, ou eu quebro as duas ligações pi. Se eu quebro uma ligação pi, eu tenho uma reação parcial. Agora, se eu quebro duas ligações, eu já tenho uma reação total. Professor, como que eu vou saber que é parcial ou total? O exercício, ele vai te dizer, tá? O exercício, ele vai te induzir a falar se é parcial ou total, ou por estecaometria. Compre, professor. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui um exemplo aqui, qual que é? Que é o CH3C tripla CH2. Mas, como a gente está falando de alergênio, vamos adicionar, por exemplo, aqui o cloro. Então, como que vai ocorrer isso aqui? Então, se eu quero a reação parcial, isso não significa que eu só vou quebrar uma ligação, ficando duas, né? Quando eu quebro uma ligação, vem um elétron para cá e um elétron para cá. Então, o BR, ele vem para cá e o outro para cá. Só que de tripla, ela vai virar dupla. Então, vai ficar CH3V, coloca lá, dupla CH2. E o BR que entrou aqui e o BR que entrou aqui. Isso é uma reação parcial. Porque eu quebrei só uma ligação. Lembra que cada ligação quebrada entra dois compostos, tá? Então, eu tenho uma ligação tripla, eu transformei uma ligação dupla, ou seja, um alcino, virando alcino por reação parcial. Agora, para essa reação total, primeiro, vou colocar o cloro, eu coloquei o BR, né? Vou colocar o cloro. Então, está aqui, ó. Agora, se eu quero uma reação total, ou o exercício ele vai te dizer, né? Ele tem que dizer, ou ele já vai colocar balanceado. Como assim balanceado? Ele vem aqui, ó, e coloca o 2. Por que o 2? Porque como eu tenho duas ligações, lembra que para cada ligação entra dois compostos. Como é que eu tenho duas ligações, vai entrar quatro compostos. Então, por isso que eu tenho quatro, porque dois vezes dois dá quatro. Eu tenho quatro cloro para entrar. Então, significa que essa é uma reação total. Ou porque ele falou, ou porque ele já deu o dois aqui, né? Estecometria, para você saber que é total. Então, significa o quê? Significa que eu vou quebrar as ligações pi, quebrou uma, quebrou duas. Ou seja, quebrou uma, um elétron para cada. Quebrou duas, mais um elétron para cada. Então, entra dois cloros aqui e entra dois cloros aqui. Então, vem aqui, ó, CH simples, CH de tripla virou simples, porque é uma reação total. E entrou dois cloros. Então, eu vou colocar um em cima e outro embaixo para não ficar muito feio. Então, aqui um cloro em cima e um cloro embaixo. Então, atenção, isso é uma reação total, né? Reação parcial quando a tripla vira dupla e uma reação tripla vira simples. Então, conscientiza aí, pensa aí. A reação parcial total só vai ocorrer em compostos que têm tripla ligações. Ou têm várias duplas ligações, tá? Pessoal, vamos agora ver outra parte de reação de adição muito importante. Presta atenção aí e vamos lá! Galera, nós estamos aqui, né, novamente para a gente finalizar esse vídeo vendo hidrogenação catalítica, que é a parte mais importante das reações de adição, porque é utilizado muito na indústria, pessoal. A hidrogenação catalítica é utilizada para transformar os óleos vegetais em margarina, que você come, tanto o óleo quanto a margarina. Então, é um processo industrial de hidrogenação catalítica, né, fazendo as margarinas. O que é hidrogenação catalítica, pessoal? O problema que eu falo, hidrogenar significa colocar hidrogênio. E catalítico porque é na presença do catalisador, seja platinho, seja níquel, né? Lembrando que catalisador serve para acelerar as reações químicas, né? Agora, pessoal, vamos abrir um parênteses aqui, muito legal em termos de saúde. Então, aqui eu vou falar de saúde. Por que os óleos vegetais, eles fazem bem para a saúde e a margarina faz mal para a saúde? Olha, os óleos vegetais fazem bem porque elas são gorduras insaturadas, né? Então, se você olha no seu rótulo e vê gorduras insaturadas, ó, pode comer. Agora, se você vê gordura saturada, polissaturada, um, 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 não pode comer, faz mal. Agora, quimicamente, por que que uma faz bem e a outra não? Pessoal, vamos representar aqui, por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui, na ligação. Eu vou representar essa aqui, ó. Pessoal, como é uma dupla ligação, lembra na primeira parte que eu falei que ligação química é ligação entre os elétrons. Então, como eu tenho aqui uma dupla, então significa que eu tenho quatro elétrons, né? Então, está aqui, são quatro elétrons se ligando. Aqui é só um, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui a gente me apresenta, né, por Lewis. Pessoal, olha que interessante aqui. Aqui eu tenho quatro elétrons e aqui eu tenho um. Então, eu vou representar mais ou menos aqui na minha mão. Quando eu tenho aqui o carbono, e aqui eu apresento uma ligação, que são dois elétrons, né? Uma ligação, são dois elétrons. Dupla ligação, são quatro elétrons. É o duplo. Pessoal, aqui quando eu tenho duas ligações, dois elétrons, quando a gente vai estudar na química geral, a gente aprende, e você não pode esquecer, que os elétrons são partículas que praticamente não têm massa e eles são negativos. Então, veja bem, as ligações químicas, quando aproximam os átomos, eu tenho uma repulsão. Pessoal, por quê? Porque quando eu tenho um elétron negativo e outro também negativo, e quando ele aproxima, na verdade, ele aproxima, mas ele faz o quê? Repulsão. Ele se repele. Lá na física, vamos voltar na física, eletricidade? Vamos? O que tem na física? Carga de sinais opostos se atrai. Positivo atrai, negativo. E carga de sinais iguais se repelem. Positivo com positivo, ou negativo com negativo. Então, os elétrons, quando ele vai para a ligação química, como eles ficam muito próximos, eles têm uma repulsão eletrostática. E isso não é para a molécula. Por quê? Então, imagina aqui uma ligação. Quando os elétrons ficam muito próximos, olha aqui, eles ficam se repelindo. Carbono e carbono, eles ficam se repelindo. Agora, quando eu coloco mais elétrons, mais elétrons, mais repulsão. Então, eles ficam uma repulsão maior. Isso não é bom. Pessoal, o que essa repulsão tem a ver com ser bom ou ser mal? Pessoal, quando eu tenho aqui uma dupla ligação, eu tenho vários elétrons. Quando eu tenho vários elétrons, o que acontece? A minha molécula fica menos estável. Ela fica menos estável. Porque a repulsão é o quê? É maior. Elas vibram mais. O que significa é que quando você consome o óleo vegetal, óleo de soja, óleo de girassol, né? Esses óleos, quando você consome, quando ela vai para o seu organismo e lá no texinho principalmente, onde ela vai ser quebrada, o que acontece? Essas enzimas, elas vão quebrar elas facilmente, porque elas são pouco estáveis. Pessoal, é fantástico, porque se o organismo quebra facilmente, ela não vai acumular, não vai ter problema. Agora, vamos lá para a saturada, para a margarina. O que acontece? Como eu só tenho dois elétrons, a repulsão vai ser o quê, pessoal? Menor, porque eu só tenho dois elétrons. Aqui eu tenho dois e aqui eu tenho quatro. Então, a repulsão aqui é menor. Então, significa que as moléculas, elas são o quê? Mais estáveis. O que significa, pessoal? Quando ela vai lá para o intestino, que ela precisa ser quebrada, como elas são muito estáveis, as enzimas não conseguem quebrar todas. Se não conseguem quebrar todas, o que acontece? Elas vão acumulando nas veias e nas artérias, aumentando o seu colesterol e aumentando a pressão arterial, que são os dois reflexos, consequências imediatas de você consumir comidas com gorduras saturadas. Então, pessoal, por isso que eu falo que isso aqui, ela faz bem, porque elas são menos estáveis, por causa da repulsão ser maior. Aqui ela é mais estável, então ela faz mal, porque aqui a repulsão é menor, certo? Então, nós já sabemos aqui grande coisa, pessoal, tá? Então, tá, como que ela vai acontecer em termos de reações? Tiramos das curiosidades, importante, né? E vamos para cá. Então, eu vou colocar um alceno aqui, ó. Vou colocar um propeno, vamos continuar com ele, né? Vou colocar o propeno, vou colocar o hidrogênio, que é uma hidrogenação, na presença de um catalisador. Então, eu vou colocar aqui, ó, níquel, tá? No estado sólido. E o que que vai acontecer? A hidrogenação, ela vem e vai quebrar. Ela quebra. Pessoal, isso é importante, porque o níquel, antes de ela ser quebrada, o níquel tem a função de enfraquecer mais ainda essas ligações pi, e o hidrogênio, ele entra mais facilmente, por isso que a aceleração, ela é bem mais rápida, por causa do catalisador. Então, o hidrogênio, ele vem para cá, e o outro, para cá, vai formando o composto CH3, CH simples, CH2. Então, como foi o hidrogênio para cá, eu posso colocar o hidrogênio aqui em cima, eu já posso ser inteligente. De CH, ele vira o quê, pessoal? CH2, porque eu entrei o hidrogênio. E esse CH2, ó, posso apagar aqui, ele vai virar CH3. Vamos ser inteligente, já coloco o CH3. Ou seja, ele virou um propeno para um propano, né? Ou seja, o alceno virou um alcano. E esse alcano, ele não reage mais via adição, ele pode reagir via substituição. Pessoal, vamos usar os símbolos, como eu tenho tripla, lembra lá, pode ser parcial ou pode ser total. Então, eu já vou colocar aqui, ó, então eu vou colocar uma reação parcial, Então, está aqui, ó, bonitinho. E vou colocar aqui uma reação total. Pessoal, para ser parcial, primeiro, vamos colocar aqui uma substância que seja tripla. Como é parcial, eu vou colocar aqui só um, tá? Como coeficiente, que é porque ele só vai quebrar uma ligação pi, né? Indo o hidrogênio para cá e o hidrogênio para cá. Então, de CH, pessoal, virou CH2. Lembra? Se só quebrou uma, então a tripla, ela virou dupla. Então, virou dupla. E CH também o quê, pessoal? 2, porque eu entrou no hidrogênio. Tá? Agora, se for total, se eu pegar o mesmo composto, vamos pegar o mesmo. Agora, para ser total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear ela conforme o mando figurino. 2, porque para cada ligação quebrada, entra dois compostos. Então, como eu tenho duas ligações aqui, uma, duas, eu preciso de quatro átomos. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, vai entrar uma aqui e outra aqui, né? E vai entrar aqui e aqui. Então, ele entrando ficou fácil. Olha aqui, ó. Então, CH. Pessoal, de CH entrando 2, ele vira o quê, pessoal? CH3, né? E o CH também vira o quê, pessoal? CH3, ou seja, pegou um etino, porque aqui é um alcino, e virou um etano, através da hidrogenação total. Aqui é um eteno, que virou um, aliás, etino, né? Etino, e virou um eteno. Certo? Pessoal, então isso é a hidrogenação catalítica, tá? Nós vamos encerrar essa primeira parte aqui, que é a base só para introduzir, só para você saber a diferença de reação, de substituição para a reação de adição, quais os compostos que precisa sofrer reação de adição, entender um pouco a matéria para ir para a parte 2. Então, assista, né? A parte 2, que nós vamos aprofundar com a regra de Markov-Nikov, nós vamos colocar molécula de água, molécula de ácidos, que o raciocínio é um pouco diferente. Pessoal, um abraço, ficamos aqui, e por quê? A vida é linda, e a química também é linda. Um abraço, e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON